Eu posso tentar cantar o seu olhar, que pra mim é um pouco difícil, porque eu não sei cantar. Eu posso colar? Peraí, deixa eu primeiro achar aqui. Onde está? Então, na verdade, assim, quando eu comecei o projeto do Bicho de Sete Cabeças, isso foi uma grande fase de pesquisa, pra eu me envolver com o tema do universo da loucura, que é um tema que eu não conhecia tão bem, e eu tinha muito medo de justamente cair na caricatura do que é loucura. E uma amiga minha, a Gabi Caroni, eu lembro que ela me deu um CD do Arnaldo Antunes, da fase contra... Ele tinha acabado de sair do Titãs, e ele começou um trabalho solo, e muito introspectivo do Arnaldo. E esses CDs, eu comecei a ouvir, e ali tinha a essência do filme, a maneira justamente com poesia, com uma verdade interna que eu queria trazer pro filme, e eu dei esses CDs pro Luiz Bolognese, o roteirista, pra ele ouvir, pra ele se inspirar, pra como abordar o tema da loucura no filme Bicho de Sete Cabeças. Foram sete canções do Arnaldo que a gente trouxe pro filme, e uma delas, ele trabalhou isso ao extremo, que pro Arnaldo a forma é tão importante quanto a palavra, e como dizer a palavra é tão importante quanto a própria palavra. E tem uma música dele, na verdade é uma canção que não tem letra, e que está na abertura do filme Bicho de Sete Cabeças, que é Fênis, e é uma música que na verdade é só uma respiração, ele brinca com o respirar. E isso me tocou muito, porque na verdade a personagem do Bicho de Sete Cabeças, ele vai no limite da vida, e o que é a viver se não é você respirar. E toda vez que eu escuto Fênis até hoje, eu preciso respirar profundamente, me dá uma angústia, sabe? Além do Fênis, que eu adoro, ele tem, são muitas as canções no Bicho de Sete Cabeças, e eu destaco duas, que são opostas, né? Uma que é o Seu Olhar, que é uma canção linda, de amor, e que pra mim, hoje é meu hino, sabe? Porque eu trabalho com cinema, e a letra do Seu Olhar, justamente, ela diz o quanto o Seu Olhar pode melhorar o meu olhar. Então, quando eu faço cinema, normalmente eu tô fazendo cinema, tô contando uma história pra alguém, e eu quero tocar essa pessoa, eu quero ouvir como ela, essa pessoa, interpretou e se emocionou com a história que eu contei. E normalmente eu me surpreendo, e normalmente, muitas vezes eu escuto depoimentos de detalhes da história que eu mesma também não tinha pensado, e eu me surpreendo comigo mesma, né? Com os meus próprios filmes. E o personagem do neto, vivido pelo Rodrigo Santoro no Bicho de Sete Cabeças, ele tem uma grande história de amor, e em que ele descobre uma mulher mais velha, que ele se apaixona, e essa música representa muito bem essa história de amor. E eu acho que ele consegue viver a tragédia toda dele, porque ele lembra desta mulher, que através dela, do olhar dela, ele buscava um respiro de vida pra poder sobreviver. O seu olhar lá fora, o seu olhar no céu, o seu olhar demora, o seu olhar no meu, o seu olhar, seu olhar melhora, melhora o meu. Onde a brasa mora e devora o breu, como a chuva molha que se escondeu, O seu olhar, o seu olhar melhora, melhora o meu. O seu olhar agora, o seu olhar nasceu, o seu olhar me olha, o seu olhar é seu. O seu olhar, seu olhar melhora, melhora o meu. É isso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.